O Edson Funk, o brabo Quero te pegar, eu não tô aguentando Eu gosto de ficar olhando você Dançando assim pra mim Com esse jeitinho embolando Fica só me provocando Eu gosto quando você mexe pra mim Vai descendo até o chão Desse jeito eu tô gostando E não tô mais aguentando Eu quero você, meu corpo inteiro Vem me fazer viajar Eu quero você, meu corpo inteiro Vem me fazer bem virar Vem que hoje estou Assim querendo, quero te pegar Você tá me excitando Vem que hoje estou Assim querendo, quero te pegar Eu não tô aguentando Aguentando Eu gosto de ficar olhando você Dançando assim pra mim Com esse jeitinho embolando Com esse jeitinho embolando Fica só me provocando Eu gosto quando você mexe pra mim Vai descendo até o chão Desse jeito eu tô gostando E não tô mais aguentando Eu quero você, meu corpo inteiro Vem me fazer viajar Vem me fazer viajar Eu quero você, meu corpo inteiro Vem me fazer delirar Vem que hoje estou Assim querendo, quero te pegar Você tá me excitando Vem que hoje estou Assim querendo, quero te pegar Eu não tô aguentando Aguentando Quero te pegar Você tá me excitando Quero te pegar Eu não tô aguentando